e salve galera tom games mais uma vez trazendo um vídeo para vocês falando ainda de cartuchos para o nosso Snez no vídeo anterior nós falamos desse camaradinha aqui 110 jogos em um e hoje eu quero mostrar para vocês e compartilhar e fazer alguns testes e mostrar a lista de jogos desse cara aqui ó 112 em um ele é chipado também uma plaquinha razoavelmente bem feitinha e eu vamos adicionar ele aqui nosso super nes ou super nintendo vamos ligar e bora para a tela a tela dele é um pouquinho mais simples do que aquele outro que nós estávamos usando é uma tela azul com letra branca e aí está nossa lista já começa em ordem alfabética gostei disso ordem alfabética é muito bom para encontrar as coisas e bora ver a lista né de cara eu já vejo o aladdin que está no meu top 7 opa docking kong 1 2 e 3 está aqui na nossa lista gostei disso aqui the lost vikings estou jogando esse joguinho aqui na versão da ron traduzida para o português estou tentando virar ele novamente agora entendendo a história direitinho faz parte do meu top 7 também lost vikings 2 beleza está aí também mortal kombat 1 mortal kombat 2 naquele outro nós temos o 3 esse aqui não tem o mortal 3 vamos continuar essa versão não gosto dela não eu gosto do sony que é no mega drive mesmo o street fighter beleza mais jogos aí do que eu gosto do meu top 7 super mario all stars ah esse aqui é show de bola vantagens super mario all stars é que ele tem todos os marios da franquia anterior mario 1 2 3 e o super mario world olha que legal olha só gosto do super mario dele porque o cenário foi redesenhar tá mais bonitinho o bem desenhadinho ficou legal tá eu tinha que correr um pouco aqui e o mario all stars está aí e não volta onde estava tem volta lá para o começo e eu tenho que correr um pouco aqui e o mario all stars está aí tá aí e não volta onde estava tem volta lá para o começo Não gostei disso, mas tá bom. Ele deveria voltar na lista onde tinha parado, né? Então tem Super Mario All-Stars, mais Mario World. Nossa, Super Metroid. Tem aqui. Apesar de não estar no meu top 7, mas é excelente. Como eu falei, Super Street Fighter. O Street Fighter já faz parte. Bomber Man 4. Vamos ver se abre. No Game Stick, esse Bomber Man 4 costuma dar uma falinha. Tem que mudar o core lá. Vamos alterar o core dele pra funcionar bem. Tá funcionando, belezinha. Legal, funcionando bem. Vamos voltar aqui, né? Então Bomber Man 4. Tá aí na nossa lista. Super Bomber Man 5, ó. 4 e 5. Ele não tem o Bomber Man 1, 2, 3, mas tem o 4 e 5. Ultimate Mortal Kombat 3. Aí tá aí, ó. Tem nosso Ultimate. Gostei também, porque é um dos jogos do meu top 7. Mario Land. E por aí vai. Então galera, esse cartucho de 112 em 1, eu gostei dele, apenas alguns jogos aqui que ele tem que o outro não tem. Por exemplo, ele tem Donkey Kong 1, 2, 3. Ele tem o Aladdin que o outro tem também. Bom pessoal, a exemplo desse 110 em 1, a opinião que eu tenho desse cartucho 112 em 1 também, é que faltou muito jogo e mais compensativo ainda é comprar esse 901 aqui também. Esse cartucho aqui no Mercado Livre, ele tá o olho da cara. Então compensa muito mais o 901, que você vai divertir bastante aí. Sou muito grato por você estar por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Agora quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários a lista desse camarada aqui. Qual jogo faltaria pra você. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Valeu!